A Voz do Céu A Surgir Sem Linguagem Fácil Ouvir Teu Louvor Proclamar A Tua Luz Não Retém Noite Finda O Dia Vem Quando o Filho Virá Todos vão Te ver Quando o Céu descer Os povos cantarão Rei dos Reis Rei dos Reis Os astros aos Teus pés Jesus Cristo és Pra sempre irás reinar Rei dos Reis Rei dos Reis O Seu Poder se verá E Ninguém irá negar Seu mover entre nós Vem nos encher Transbordar Quanto a Glória nos tocar Vem Reinar Sobre nós E todos Todos vão Te ver Quando o Céu descer Os povos cantarão Os povos cantarão Rei dos Reis Rei dos Reis Os astros aos Teus pés Jesus Cristo és Pra sempre irás reinar Rei dos Reis 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 Todos vão Te ver Todos vão Te ver Quando o Céu descer Os povos cantarão Rei dos Reis Rei dos Reis Os astros aos Teus pés Jesus Cristo és Pra sempre irás reinar Rei dos Reis 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 Obrigado.